Quem é este homem que dá vista aos céus? Quem é este homem que faz o surdo ouvir? Quem é este homem que desceu no mais profundo? Por amor deste mundo, morreu numa cruz? Quem é este homem que ameniza a dor? Quem é este homem que é gente em amor? Quem é este homem que deixou sua glória? Negou-se a si mesmo pelo pecador? Quem é este homem que deixou suas mãos junto às estradas da galiléia? Quem é este homem que dá vida em luz? E o tempo não apaga este homem Jesus? Quem é este homem que deixou suas mãos? Quem é este homem que dá vida em luz? E o tempo não apaga este homem Jesus? Jesus, 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 A Jesus, 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 Jesus. Géchu, 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 Géchu.